Língua portuguesa, carreiras policiais. Ao final do vídeo, deixe um comentário. CESP, Instituto Rio Branco, 2017. Embora mais moço que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. A conjunção, embora, pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto, embora, é conectivo concessivo, posto que, é conectivo concessivo. Conclusão, a conjunção, embora, pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. CESP, PRF, 2019. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. A locução, em razão de, expressa uma ideia de causa. Item correto, em razão de, é igual por causa de. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe por causa das atividades do trabalho humano. CESP, PC, Investigador de Polícia, 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo, já que, por, letra A, uma vez que, B, logo que, C, afim de que, D, ainda que, ou E, contanto que. A alternativa correta é a letra A. A locução, uma vez que, indica causa e explicação. A locução, já que, indica causa e explicação. Conclusão, As locuções, uma vez que e já que, são equivalentes a porque, e além disso, indicam causa e explicação. E aí, você gostou do vídeo? Deixa um like e um comentário, dizendo o que você achou.